E toda vez que ela chama, quer ser minha dama Usando prada, vestido colado, bolsada, balenciaga Ela vem a Juacan, a grana é voada Fumar de marrenta te fez a mais cubiçada Ela só quer saber de beber ui E dá uma balançada Já sabe muito bem que a tropa deixa foge Dito que ela mexeu com a minha mente Foi diferente essa minha feira 012 fazendo 40 graus Hoje é normal E o destino é descer pro litoral Nada mal E na área da praia correndo de fio dental Faça a liga melhor lenta, isso não é normal Ela gosta de fumar do verde da cor natural Dinda te vira vampira querendo o seu galetão Que curte beber um copão Que no meio do baile dança até o chão Ela não curte o perreco e bota no dancilão E se é muito fecho horário, te come na sua mão Minha pantera negra tudo bem Se tu quiser partir E dá pra que eu vou ficar te esperando Semana que vem a gente se encontra Mas essa aventura que ela combinou E hoje em dia seus problemas não mais importam Cansada de loço, sei no que ela enjoou E toda vez que ela chama, quer ser minha dama Usando pra dar Vestido colado, bolsa da balenciaga Ela vem a Juacan, ela procurando a Revoada Tipo fã de marrenta, te fez a mesma coisa E toda vez que ela chama, quer ser minha dama Usando pra dar Vestido colado, bolsa da balenciaga Ela vem a Juacan, ela procurando a Revoada Tipo fã de marrenta, te fez a mais cobiçada Ela só quer saber de beber uís Me dá uma balançada Quer saber muito bem que a tropa deixa foge Dito que ela mexeu com a minha mente Vai diferente, essa minha feira, oi Um, oi Um, oi Um, oi 啊 Um, oi Um, oi Tchau, tchau.